Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil. Antes de começar, então, eu quero mandar um abraço e um beijo para a Sibeli, Sibeli e para a Ketlin e para todo o time de compras da Continental. Eu trabalho lá e eles apoiam o meu trabalho. Aqui no Dicas Mobile Brasil. Também, outra coisa que eu queria falar é pedir desculpas, pois eu demorei quase mais de um mês para postar esse vídeo. Começando, então, eu queria um celular completo e resolvi comprar esse aparelho que é o meu novo Vibe. Começando a falar dele, falando do seu design. Ele está disponível em duas cores, o branco e o preto. Eu comprei o branco. Eu gostei muito do design dele. Na parte da frente, então, ele tem os dois alto-falantes, os botões capacitivos aqui embaixo. A tela, a câmera frontal e sensores e o LED de notificação. Na parte de cima, ele tem a entrada P2 para fone de ouvido. Desse lado, ele não tem exatamente nada. Desse lado, ele tem o botão de volume. A ranhura para abrir o aparelho. Na parte de baixo, ele tem a entrada Micro USB e o segundo microfone para cancelamento de ruído. A câmera, o sensor de impressão digital, o segundo microfone, um flash Dual Tone, logo da Lenovo e logo da Dolby Atmos. Ele é fino, bem leve. Ele é um pouco côncavo aqui na parte traseira, como você pode ver aqui. E isso possibilita uma boa pegada. Nas suas dimensões, ele tem 15.3 de altura, 7.6 de largura e 0.92 de espessura. Ele é grande, mas por quê? Como ele já tem uma tela grande, não tem como o aparelho ser muito pequeno. Essa tela, ele ocupa 71% da parte frontal dele. Sobre a construção dele, ele é feito totalmente de plástico. E infelizmente, esse plástico aqui é meio liso. Dá a impressão que é fácil de derrubar ele. Mas como na caixa a Lenovo entrega uma capinha, e essa capinha é mais segura, eu não reclamo muito. Só que, somente ele, o plástico dele é ligeiramente liso. Não é muito aderente à mão. Falando da sua tela. Essa bonita tela de 5.5 polegadas. Ela tem resolução Full HD, 441 ppi e tecnologia LCD. O LCD da Lenovo é muito bom. Pois, como você pode ver aqui, mesmo você estando a quase 180 graus da tela, você não perde cores. É muito boa mesmo. Na parte do software, ele tem três modos de tela. Como vocês podem ver aqui, Nutella. Efeitos de tela. Ele tem o padrão, que a Lenovo automaticamente personaliza. O modo conforto, que é para você ler. E o modo personalizado, que você pode personalizar o tom e a saturação da cor. Tem também a parte do brilho automático ou brilho inteligente. Além disso, ela tem aqui na barra de notificação essa função proteção noturna para olhos. Que ela deixa o brilho abaixo do 0% para você conseguir ver. Ele está nesse brilho mínimo aqui. É bem legal ela. Ele também tem o modo luva, para você usar quando estiver usando luva. E também tem o Gorilla Glass 3. Nas suas conexões, ele tem 4G, é dual SIM. Ele tem dois slots para micro SIM. Um dele só pode ser usado com 4G. Ele tem Wi-Fi AC, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth 4.0 com LE e A2DP. Além disso, ele também tem micro USB 2.0, GPS com A-GPS, rádio FM e ainda tem USB OTG aqui na porta micro USB dele. Agora, hardware e desempenho. Ele tem um processador Octa-Core da MediaTek. Esse processador tem 8 núcleos de 1.3 GHz cada um. Tem GPU Mali T720 e 2 GB de RAM. Ele não é ruim de desempenho. A interface roda muito bem, não trava muito. Só que ele não é muito bom para jogos. Enquanto passa os números aí na tela dos benchmarks que eu fiz. Eu fiz benchmark no Tutu, no Velamo, no Geekbench 3 e no 3D Mark. Em alguns jogos, ele dá leves engasgadas e não é muito bom, não. E agora eu vou mostrar uns jogos para você. Enquanto carrega aqui o Cast of Illusion. Vou falar então sobre o seu software. Ele traz Android 5.1 de fábrica. Felizmente, a Lenovo não fez muitas modificações. As boas adições que ela fez, dá para perceber na barra da notificação. Ele tem vários atórios que você pode configurar. E também tem alguns gestos que eu já vou mostrar para vocês. Como vocês podem perceber, ele demora para abrir o jogo. E olha que o Cast of Illusion não é um jogo tão novo assim. O Cast of Illusion não é um jogo tão novo. E olha que o Cast of Illusion não é um jogo tão novo. Como vocês puderam ver, ele roda bem o jogo, só que ele demora mais para carregar. Dá para se perceber alguns leves lags, mas não é nada que atrapalhe muito a jogatina. Continua a falar sobre o software. Ele tem a parte aqui dos gestos, que tem alguns gestos bem legais. Quando você está com a tela desligada, pressiona duas vezes alguns dos botões de volume, ele liga a câmera diretamente e tira uma foto. Dá para dar dois toques para você ligar a tela. Se você fazer esse gesto aqui, ele deixa a hora útil da tela menor. Tem a parte de cena inteligente, só que você tem que configurar. O toque amplo, que é um botãozinho que fica aqui sempre no aparelho para você fazer algumas funções. Girar o aparelho, a tela para baixo, para ele desligar a tela, é uma coisa bem legal. Tem também alguns gestos do sensor de impressão digital. Dá para você configurar quando você dá um toque ou quando você pressiona ele. E também dá para usar ele na parte para você tirar uma foto. Também, quando você dá um clique nele, aperta ele e no aplicativo da Lenovo ele tira uma foto. Já que eu estava falando do gesto do sensor de impressão digital, vou falar também sobre ele. Ele é bem legal, ele é bem rápido. Como vocês puderam ver aqui, eu vou colocar o dedo aqui, um, dois, já. Espera aí, um, dois, já. Ele desbloqueia muito rapidamente. Você não tem que clicar em nada, pode colocar o dedo diretamente ali no espaço do sensor que ele desbloqueia ali sem nenhum problema. E isso é muito legal, pois ele leva a segurança do Android a um nível acima. Também na parte do software, ele tem a... É como se fosse uma configuração que é a área segura. É um espaço que você pode configurar novos aplicativos, outras configurações e outros arquivos no sistema aqui da Lenovo. Você coloca uma senha e você só consegue entrar nesse novo sistema com essa senha. Você pode ter dois contos de WhatsApp, duas contos de qualquer aplicativo. Pois uma você pode instalar no sistema normal e outra naquela área segura, pois todos os aplicativos são separados. Os aplicativos que você tem em um e na outra são totalmente distintos. Falando também do software, a Lenovo tem essa parte dos temas, que são bem legais. Você pode... Aqui nesse aplicativo aqui, Theme Center. Você tem opções para o tema, opções da tela de bloqueio, que também dá para modificar, e da tela recente. Você pode usar a tela recente do Android L, que é assim, e também a tela recente da Lenovo. Que olha que legal que ela é. Ela é assim, ó. Se você quer... Como se fosse do iPhone. Se você quer jogar um aplicativo fora, você faz assim que ele... Eu acho também bem interessante. Ele também tem esse botãozinho para você apagar todos os aplicativos de uma vez só. Infelizmente, tem poucos temas, mas os poucos temas que tem são bem legais. São bem bonitos e não... Como vocês podem ver, o tema muda tudo. Os ícones, o papel de parede... A parte da mídia, esse é um dos melhores quesitos dele. Pois ele tem a... Ele traz a tecnologia Dolby Atmos, que é uma tecnologia de última geração, que melhora e muito a qualidade dele. O volume é bem alto. E eu vou encontrar uma música para mostrar para vocês. Aqui. O volume é alto, no máximo. Então, como vocês puderam ver, é um som de alta qualidade e bem alto. Se você tiver boas músicas, ele proporciona um estéreo muito envolvente também. Isso é sobre o som estéreo. Também tem a parte do alcoolizador. Esse alcoolizador é padrão do Dolby Atmos mesmo, não é da Lenovo. E ele traz vários modos de filme, música, jogo, voz. E também alguns equalizadores inteligentes e algumas opções aqui embaixo. Esse Dolby Atmos, ele configura o som do sistema inteiro. E não somente para músicas ou vídeos. E se eu for levar em consideração a parte do áudio no fone de ouvido, também é muito bom. O fone que Lenovo dá na caixa, ele é bem bom e não tem o que reclamar dele. Falando da sua câmera, eu, particularmente, não gostei muito dessa câmera. Ela tem 5 megapixels na parte frontal e 13 megapixels na parte traseira. O foco dela não é muito rápido. E o sistema da câmera é bem simples também. Ele tem essa funçãozinha aqui para você colocar as grades e também esse para você ver se ele está reto ou não. E isso é bem legal. Só que ele tem poucas funções. Ele só tem essa função de efeito e do panorama. Até as funções da câmera mesmo é bem pouco. Dá para você ajustar o flash, ligar o HDR, só que não vale a pena porque ele não melhora tanto a qualidade. Sobre sua câmera frontal, eu não tenho nada do que reclamar. A bateria. Bateria é um quesito muito bom nele. Ele tem 3.300 mAh de bateria, que é uma alta carga. Ele tem um processador da MediaTek. Com esse processador, possibilita que em Standby ele gasse muita pouca energia. Esse processador não esquenta muito. Aliado com o gerenciamento da energia da Lenovo, faz com que a bateria dure bem. Chegue os números então. Em uso moderado, 2 dias. Uso intenso, mas não constante, 1 dia e meio. Uso contínuo com Wi-Fi para navegação, 7 horas. E uso contínuo com jogos e vídeos em HD ou Full HD, 6 horas. É uma duração muito boa. Você dificilmente vai reclamar da bateria dele e eu nunca cheguei, eu saí de casa, nunca cheguei em casa sem bateria. Sempre ele tem bateria, não tem o que reclamar dele. Ele traz aquele carregador com alta amperagem de 2A na caixa e você faz a carga dele em 1h45, que é bem rápido. Ainda mais que ele tem uma grande capacidade. No armazenamento, ele tem 32GB, 24.9GB disponível para o usuário. Geralmente, telefones intermediários trazem 16 ou até 8GB e isso é muito legal dele, que ele vem com 32GB. Ele permite que você use um quarto de memória de até 128GB, aumentando ainda mais essa capacidade. Aqui vem na caixa. Vem o manual do usuário, o aparelho, a bateria, um cabo USB, a fonte de 2A, fone de ouvido, dois conjuntos de borrachinha para fone de ouvido e ainda mais, além do aparelho, traz também essa capa transparente. Uma coisa que eu tenho para ressalvar é que ela veio meio riscada. Desde o primeiro dia, ela já veio meio riscadinha. Isso eu não gostei muito disso. Só que como ela veio de graça mesmo, não tem muito problema. Conclusão. Então, comparando com todos os seus concorrentes intermediários, em nenhum dos quesitos ele vai mal. Ele vai bem quase todos. Então, se você quer um intermediário completo, que não seja muito caro, eu paguei R$ 1.130,00 nele, e que não perca muito para nenhum dos seus concorrentes, essa é a melhor escolha. Ele tem várias coisas legais, como o Dolby Atmos e o sensor de impressões digitais, que é bem difícil de encontrar. Até em aparelhos top de linha, tem muitos que não tem isso. E a Lenovo já está providenciando, né? O Android 6.0, o Marshmallow. E a tendência é que melhore o desempenho nos seus prós. Ele tem alto custo-benefício, câmera frontal de 5 megapixels, com boa qualidade, alto-falantes frontais, tecnologia Dolby Atmos, sensor de impressões digitais, bateria de longa duração, carregamento turbo, a configuração da área segura, grande armazenamento externo, várias suções especiais, e a Lenovo já prometeu o Android 6.0. Contras. O foco da câmera traseira é bem ruim, e o desempenho para jogos não é melhor entre seus concorrentes. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho